Oi turma do terceiro, tudo bom? Vamos lá então, uma aula da apostila, página 26 de Ciências, e a gente vai falar sobre a metamorfose dos animais, vamos lá aqui, a metamorfose, na página 26. A metamorfose, anteriormente tratamos do ciclo da vida de alguns animais, e descobrimos que existem animais que geram filhotes no interior da fêmea, e animais que geram os filhotes no interior de ovos, como as aves, jacaré, tartaruga, sarco, e a maioria dos peixes. Então a gente sabe, tem umas fêmeas que colocam ovos, e os filhotinhos criam com um alívio sendo gerado dentro dos ovos, e uns dentro da barriga da mamãe, como é os seres humanos, nós também, nascemos sempre dentro da barriga da mamãe. E outros dentro dos ovinhos. Quando os filhotes já nascem semelhante aos pais, seu desenvolvimento é chamado direto, ou seja, ele não passa por metamorfose, não existe mudança. Por quê? Porque o animalzinho já é idêntico à mãe, o cachorrinho quando nasce, né? Ele nasce lá dentro da barriga da mãe dele, e quando ele nasce, ele nasce igualzinho à mãe, tem a cabecinha, as quatro patinhas, o rabinho, né? Eles já nascem todos perfeitinhos, iguais à mãe, não precisa... O desenvolvimento deles que vai mudando, ele vai crescendo, mas eles já são semelhantes aos pais, tá? Já o animal que sai do ovo e passa por uma metamorfose, antes de atingir a vida aguda, o desenvolvimento é chamado indireto, como ocorre com as maiorias dos insetos. O mosquitinho, quando é botado aquela larvinha, né? É gerado lá, bota a larvinha e vai mudando, né? Alguns insetos, outros, vai nascendo ali, todos eles têm uma mudança. Eles mudam, eles nascem de uma forma e vão mudando com o tempo, vão a transformando, até ficar parecido com os pais, iguais aos pais, né? No caso da metamorfose completa, o animal passa pelas fases da larva, polpa e adulto, como acontece com as mopoletas e as moscas. No entanto, a metamorfose é incompleta, quando os ovos nascem larvas que se transformam em ninfas, antes da fase adulta, como acontece com os gafanhotos. Essas aqui são as diferentes, né? A mudança é incompleta e a completa. A metamorfose é a modificação que ocorre durante a transformação de um animal jovem em adulto. O acasalamento é o ato da união entre um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, em determinada espécie, todas as espécies. Para gerar um outro ser da mesma espécie, precisa dos dois, tá? Tem casos que não, mas isso aí é uma outra história, tá bom? Que não é necessário o macho e a fêmea, né? Mas a maioria dos animais precisam dos dois, o macho e a fêmea, para poder fazer e gerar novos cirotes. A metamorfose dos insetos, quando uma borboleta macho fecunda a borboleta fêmea, ocorre o acasalamento, essa união macho e fêmea. O macho deposita os espermatozoides, as gametas masculinas, dentro do corpo da fêmea, onde estão os óvulos, as gametas femininas. Cada espermatozoide, que se une ao óvulo, forma um ovo e, em seguida, a borboleta fêmea procura uma planta para botar os seus orlinhos. Vamos lá? Vamos ver, continuar o que acontece? O ovo da borboleta nasce uma pequena larva, chamada largata, que passa a se alimentar da folha, que é a planta, da planta onde nasceu, né? Começa a se alimentar ali a lagartinha. A lagarta come e cresce. Quando chega no momento da transformação, né? Ela para de comer e se prende a um local de uma planta, que fica aquele casulo, né? Aquela coisinha se presindo nela, assim, né? Vamos ver, continuar aqui, ó. E para de comer, nessa fase, o desenvolvimento é chamado de pupa. Ocorrem muitas mudanças em seu corpo, depois que passa um tempo. A pupa se abre e no seu interior nasce uma linda borboleta. Nós temos aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, né? A lagartinha, quando é colocado o ovinho lá, que vai se alimentando. Depois, ela se prende no... Se fica nesse casulinho aqui e vai se transformando até sair, a linda borboleta, tá? Aí, aqui tem um jogo rápido que vocês vão responder, certo? Metamorfose dos anfíbios é mais ou menos parecido, só que anfíbios, né? A gente já sabe, dentro d'água e terra. O acasalamento da maioria dos anfíbios, sapos, rãs ou pererecas, ocorre na água, quando a fêmea tem um período favorável ao acasalamento, a união, o macho e a fêmea. Ela é traída pelo macho e de seu coaxá, coaxá é o som, né? Que os sapinhos fazem e que é uma espécie de contato, que chamam, né? É a linguagem deles. A fêmea, como corpo cheio de óvulos, é agarrado pelo macho e um forte abraço, o que pode durar por dias, até a fêmea lançar os ovos na água e o macho, então, lança os espermatozoides sobre eles. Desencontro, as gametas são formadas em inúmeros ovos protegidos por uma grossa camada gelatinosa que, na maioria das vezes, se prende às plantas aquáticas. Observem a imagem, né? Aqui tem a imagem, ó. Os ovos, a perereca, depositados sobre uma planta aquática. Tá? Aí fica como uma parte gelatinosa, fica ali até formar. Quando os ovos ficam maduros e se formam um embrião, eles podem, eles rompem, dando origem às lágrimas, denominadas gerinos, que vivem, crescem na água, até realizarem a transformação, a metamorfose, né? Para a vida adulta. Aí acontece a mudança. A metamorfose é um processo lento que transforma um anfíbio jovem, gerino, em um adulto. Nessa fase, os gerinos se alimentam primeiramente da própria gelatina, que se envolve, e depois, em algas e plantas aquáticas. Tá aqui, ó. Aí é colocado, tem um desenho certinho aqui, né? Que vai se transformando. Olha a metamorfose dele. Como é que ele era, os ovinhos. Aqui dá de ver só tipo um olhinho dentro, ó. Aí vai se transformando até chegar a esse sapinho. Né? É um sapo adulto. O ciclo da vida da metamorfose. Aí aqui tem mais um texto que vocês vão ler, né? Aqui é a borboleta da praia. Leiam aqui, tá? Mudança na transformação. Após o nascimento, agora nós vamos lá para os bebês. Né? Ele não existe essa transformação. Tem o desenvolvimento deles, né? Porque eles nascem lá, na barriga da mamãe. Né? Após o nascimento do bebê, precisam ter cuidados. Eles não conseguem realizar a vida sozinhos. No entanto, com o passar dos dias, meses e anos, ocorrem novos aprendizados. E muitas atividades que dependiam da ajuda do outro, passam a se realizar de maneira independente. O corpo também passa por várias mudanças e vai se apresentando diferentes características. Aqui, desde o bebezinho, ele vai crescendo, crescendo, até se transformar na fase adulta. A fase da vida humana. Nós estamos na página 31, tá? Assim como os demais seres vivos, o ser humano tem um ciclo de vida que inclui os seguintes fases. A infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Tá? Essa é a fase do ser humano, natural. Todos deveriam passar por essas fases, né? Lógico, acontecem alguns casos, né? Que é interrompida por algum motivo, alguma doença, alguma coisa, né? Que pode ocorrer a... quebrar esse ciclo em alguma parte da vida. Mas, o natural seria isso. A gente nasce, né? Bebezinho, vai crescendo, se transforma num adolescente, que é... Vocês estão na fase, nada? Pré-adolescência, né? A idade de vocês. Depois, a vida adulta e chega a velhice. Nesse ciclo da vida, o nosso corpo apresenta diferentes características. Além disso, o nosso comportamento que corresponde ao nosso saber sobre as coisas, nossas opiniões, atitudes, gostos e vontade. Também sofre mudança ao longo da vida. Todas essas mudanças costumam ocorrer lentamente, de modo que, se conseguimos percebê-las com o passar do tempo. Já não é tão rápido como os animaizinhos, né? A nossa vida humana nós temos, né? Muito tempo pela vida, pela frente, assim, para passar a ver essa transformação do desenvolvimento de cada um. A gestação, aqui, ó. O ser humano é transformado pela união dos gametas femininos e masculinos, dando origem a um novo ser, iniciando, assim, a gestação, né? Papai, mamãe, precisa, para transformar, também, a união do, do, dos gametas femininos e masculinos, né? Para transformar e começar a gestação, que é onde lá fica os nove meses, o bebê, normal, nove meses, o bebê dentro da barriga da mamãe, crescendo, se desenvolvendo, desenvolvendo, né? até ele ficar todo formado, perfeito e ir para o nascimento. Duração normal, né? Nove meses, tendo alguns casos que acontecem antes. À medida do tempo que passa, o corpo sofre várias mudanças. Para várias mudanças. Para ilustrar essas fases, conhece o desenvolvimento do corpo de Carolina, em diferentes fases da vida. Aqui nós temos em desenho, o nome da menina que seria Carolina. Ela é bebê, ela foi crescendo, ficou uma menininha, né? Depois, ela se transformou em uma adolescente, depois, em uma jovem, ó, já, adulto, né? Fazem adulta, aqui, e depois chega na fase da velhice. Então, o bebê, ainda criança, adolescente, adulto, e a velhice. Tem o jogo rápido, vocês já respondem, aqui. Você agora vai ver algumas características, cada uma dessas fases. Após o nascimento, o bebê precisa de cuidados, constante, pois não consegue se alimentar sozinho. Nenhum bebê consegue se alimentar sozinho, né? Se está no colo da mãe, se ele mama, ele logo procura o seio para mamar. À medida que cresce, se caso não, né? Tem que ser na mamadeira. À medida que cresce, ou seja, o desenvolvimento do bebê se torna uma criança e aprende a falar, andar, comer, limpar, e se vestir sozinho. nessa fase que vai do nascimento até aproximadamente aos 12 anos de idade, é chamada infância. Durante esse período, a criança convive com seus familiares, amigos e vai à escola. Portanto, também aprender a se relacionar com outras pessoas adquire muitos conhecimentos e manifesta suas vontades e opinião nesse período que ocorre o grande desenvolvimento físico, mental do ser humano. Porque a gente não só cresce no corpo, a gente cresce também mentalmente, né? Nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento com o nosso desenvolvimento e tudo isso nos ajuda. Né? Essa, quando a gente adquire esses conhecimentos, nós vamos crescendo também intelectualmente. Então, o ser humano, ele é um ser que ele pensa, né? Então, nós crescemos fisicamente e mentalmente também, né? O período que vai dos 12 anos até os 20 anos, a idade é conhecida como adolescência. Essa é uma fase de muitas mudanças no corpo e, portanto, comportamento das pessoas. Aqui no livro traz, tem alguns livros que trazem uma opinião diferente sobre essas datas, tá? Da adolescência. A adolescência começa antes, vai até a metade e aqui 20 anos já se torna adulto, tá? Da 19, aí, vai. mas tem mudanças nesse período aí para algumas pessoas, né? Algumas crianças. Aí, aqui nós temos aqui os desenhos, ó, fase da brincando no jardim, adolescência e estudando juntos, durante a fase adulta dos 21 aos 65 anos, que se tornam mais independente e podendo tomar sua família, formar sua família, essa é uma fase mais de responsabilidade, né? E desenvolvimento profissional. Durante esse período, o corpo começa a apresentar sinais de envenecimento, como o aparecimento dos cabelos brancos e as elasticidades da pele. Vai mudando, né? A gente não tem mais aquela carinha de bebê, a gente vai criando umas ruguinhas aqui, outras ruguinhas ali, vai envenecendo o cabelo, vai ficando branquinho, né? Tudo isso vai acontecendo nessas fases. A velhice tem o início dos 65 e a fase na qual o seu povo, na qual a saúde do ser humano idoso torna-se mais frágil. Todo idoso, né? Mas não deixam de ser capazes de fazer atividades físicas, intelectuais, tem muitos idosos que estão em faculdades hoje. Hoje não tem mais uma data, um ano específico para a pessoa, né? Tem uns que começam bem mais tarde, mas isso não há problema nenhum. Certo? Aí nós temos aqui, termina aqui a atividade, as mudanças, vocês vão ler e tem as atividades aqui que vocês vão responder. Tá certo, pessoal? Dúvida? A gente sempre está na live para a gente ver a respeito desse conteúdo. Tá certo? Então, beijo, nós ficamos por aqui. Tá?